Vamos para a terceira parte dessa aula de conceitos gerais do sistema circulatório. Falamos na aula 2, na parte 2, sobre o sangue. Vamos observar algumas características dos vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. De uma forma prática, nós temos aí três tipos de vasos sanguíneos. Os vasos chamados de artérias. Nós podemos abreviar a palavra artéria no singular com a ponto, ou no plural usar a, a ponto, artérias. Nós temos as veias. Veias. Do mesmo jeito, ve ponto no singular, ve ve no plural. E a palavra veia vem do latim, vou marcar aqui, flebo. Então, flebo é referido à veia, uma flebite, uma inflamação venosa. E os vasos que são bem fininhos, que a parede é bem pequenininha e delicada, chamada de vasos capilares. Os capilares sanguíneos. Por que eu falei basicamente que eu tenho três? Porque as artérias se dividem em artérias de grande calibre, de pequeno calibre, de médio calibre, para depois elas se dividirem em arteríolas, meta-arteríolas e assim sucessivamente. Assim como as veias também, nós encontramos veias de pequeno calibre, de médio calibre, de grande calibre, vênulas. E existe uma divisão grande quanto à hierarquia desses vasos. Então, para a gente não se ater nesses pequenos conceitos, vamos pensar em artérias, veias e capilares. Bom, uma artéria, ela tem, se eu pegar uma artéria, vou fazer um esquema de uma artéria aqui. Eu não vou também trazer todos os detalhes em si, mas se eu pegar uma artéria e fizer um corte transversal nessa artéria, se eu cortar essa artéria e observar a parede da artéria, a parede da artéria vai apresentar um revestimento interno bem delicado, um revestimento interno bem delicado, e esse revestimento é chamado de endotélio. É o revestimento interno de uma artéria. Em volta desse revestimento delicado que é o endotélio, eu vou ter fibras musculares, de músculos lisos, que vão formar aí uma massa em algumas artérias bem fortes e outras mais delgadas. Então, depois do endotélio, eu tenho músculo liso. Se eu tenho músculo liso, eu posso pensar no seguinte, esse músculo liso pode contrair, e quando ele contrair, ele vai promover a vasoconstrição, vasoconstrição, o vaso vai ficar menorzinho, e quando esse músculo relaxar, ele vai promover a vasodilatação. E quando ele dilatar, o vaso vai ficar maior. Ficando maior ou menor, isso eu afeto velocidade, velocidade do fluxo, eu afeto volume de fluxo. Mas isso é um aspecto mais fisiológico. E por fora, esses vasos sanguíneos são revestidos por um tecido conjuntivo denso para manter essa estrutura simétrica, que é chamada de túnica adventícia. As veias também apresentam as mesmas três camadas. A diferença é que na veia, a diferença básica, tá? Na veia, é que eu tenho menos músculo liso na parede, uma quantidade menor, mas ela apresenta as três mesmas camadas. E por dentro desse vaso, as minhas hemácias, elas circulam com aquelas células brancas, líquido, e assim por diante. Ou seja, por dentro do vaso, eu tenho um fluxo de sangue. E os capilares? Os capilares são vasos tão fininhos que o capilar sanguíneo, ele não tem três camadas. Quando eu faço um corte nesse capilar sanguíneo, se eu fizer um corte no capilar e observar o capilar, ele só apresenta uma única camada, que é o endotélio. E a rede capilar, esses capilares ficam justamente quando acabam as artérias. Então, as minhas artérias, elas vão terminar formando os capilares. E desses capilares, se iniciam as veias. E qual é a vantagem do capilar ter uma parede fina? As substâncias que estão no sangue podem atravessar essa parede do capilar. Então, a substância que está no interior do vaso pode passar pela parede capilar, alcançando... Perdão. Minha folha aqui saiu. alcançando os tecidos. Os tecidos. As células que precisam receber aquele nutriente, aquele oxigênio, ou aquela substância que o sangue transportou. Bom, agora nós precisamos só definir, então, que eu já conheço as paredes, o que é uma artéria. As pessoas acham que a artéria é todo o vaso que leva sangue arterial, mas não é verdade. O que determina ser uma artéria é o sentido do fluxo do sangue. É o fluxo. O fluxo na artéria é sempre um fluxo centrífugo, que foge do centro. E na veia? Na veia é sempre um fluxo centrípeto, que volta para o centro. Leandro, eu não entendi bem isso. Eu não posso falar que a minha artéria leva sangue arterial, porque eu vou encontrar artérias com sangue venoso. E eu não posso falar que a minha veia leva sempre sangue venoso, porque eu tenho veias levando sangue arterial. Mas foi isso que eu aprendi no colégio. Na verdade, no colégio, eles te ensinaram de uma forma mais simples, onde a maior parte das artérias leva sangue arterial, mas não todas as artérias. Então, se não são todas, eu não posso denominar um grupo de vasos se nem todos se encaixarem nesse critério. Então, como é que eu faço para discriminar se é uma artéria ou uma veia? É o fluxo. Então, vamos lá. Uma artéria. Uma artéria não importa se o sangue é arterial ou venoso. Uma artéria tem fluxo de saída do coração. Sai do coração. Então, as artérias saem do coração e elas saem grandes do coração. Tu imagina aqui o coração. e se o vaso estiver saindo do coração se o vaso estiver saindo do coração e indo em direção ao tecido esse vaso é uma artéria. Uma artéria. E a artéria ela vai se dividindo vai se dividindo até formar vasos bem pequenininhos que nós chamamos de capilares. Então, a artéria é o vaso por onde o sangue sai por onde o sangue sai do coração e esse sangue ele chega lá na rede de capilares. Quando o sangue chega na rede de capilares as substâncias podem ir para o tecido e o tecido pode enviar substâncias para o sangue. Coisas que ele não quer mais coisas que ele já usou. E esse sangue agora tem que voltar para o coração. Então, eu preciso de um caminho de volta. Isso significa que para o sangue voltar para o coração ele vai voltar pelas veias. As veias apresentam um fluxo de retorno para o coração. Para o coração. Então, o sangue sempre vai retornar por veias. não importa se o sangue é venoso ou não. Sempre vai voltar por veias. Isso significa que as veias acabam fazendo com que o sangue retorne para o coração. do coração para a periferia é um fluxo centrífugo. É um fluxo de artéria. Da periferia para o centro é um fluxo centrípeto. Um fluxo de veia. Isso é muito importante. Acho que para encerrar e fortificar isso não pensem que a artéria leva sangue arterial. Pensem assim no coração lá do cartão do dia dos namorados. Se chegou no coração chegou por uma veia. Se saiu do coração saiu por uma artéria. doubouro. Há pouro. Dê um fluxo